No tag de volta galera, quero passar duas, duas informações importantes pra vocês, duas curiosidades, duas coisas que são muito assim cara, como eu posso dizer, intrigantes e vocês vão gostar muito, principalmente da primeira informação. A primeira informação não é somente um patrocinador, mas é também algo que vai ajudar vocês gurizada, isso mesmo, vou deixar agora aqui rolando essa primeira informação que com certeza vocês vão gostar, se vocês gostam de futebol, vocês vão adorar essa informação. Gurizada, agora eu vou falar pra vocês da Unity V, o que que é a Unity V no tag? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo, de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol, séries, animes, filmes, novelas, o que tu quiser, mais de 500 canais. Isso tudo na Unity V, e pra isso, tu entra no primeiro link no comentário fixado, entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja a plataforma, o dispositivo que vocês tem. Eu vou colocar aqui o Unity V no celular Android, mas tem pra outras opções também. E aqui está o aplicativo, vocês podem ver, tem filmes, séries, desenho animado, animes, tem de tudo aqui na Unity TV. Indo lá embaixo no menu TV, vocês vão ver que tem diversos canais aí de futebol aí, tem até o Paramount, que entrou recentemente, e que vocês podem assistir aí a Libertadores da América, isso mesmo. Vocês podem ver ali, Paramount, vocês conseguem também assistir neste aplicativo. É sensacional, e mais, vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, ganhar dinheiro aí no Unity TV. Além de tu ganhar dinheiro com o Unity TV, tu consegue obter o plano VIP, né, convidando teus amigos. Então é o seguinte, curiosidade, tu entrou aqui, nesta página, vocês já conseguem convidar os amigos de vocês, e vocês vão ver que tem aqui a página de COIN, que é a moeda que vocês vão conquistar ao convidar seus amigos. E aqui, a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Usando o código do convite, né, pra vocês convidarem aí os seus amigos, vocês vão ganhar vários cupons aí pra totalizar aí em até 514 reais. Então vai lá na Unity TV, que além de tu assistir muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. E não só gostaram, né, da informação aí da Unity TV. E agora a informação é sobre uma curiosidade, na verdade, que é dos dois laterais e das duas laterais do Grêmio e do Botafogo. Como assim, Nota, o que que tá falando? Olha só que bizarro. Vou botar na tela aí pra vocês verem agora dois laterais, que um está no Grêmio e outro está no Botafogo, e eles têm em comum o que são gêmeos. O lateral Fábio e o lateral Rafael, que está o Fábio no Grêmio e o Rafael no Botafogo, são irmão gêmeos e cada um joga num time diferente. Porém, além deles serem gêmeos, estarem um no Grêmio e outro no Botafogo, e também jogaram na mesma posição, que é de lateral, tem outras duas jogadoras que também estão na mesma situação. Isso é uma curiosidade. É relevante, não é? Cara, é só uma curiosidade. Eu falei que aqui no canal, às vezes vai ser notícia, às vezes vai ser curiosidade, às vezes vai ser entretenimento. Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Também no futebol feminino do Grêmio tem uma jogadora chamada Nathani Locatelli, e no Botafogo tem a Chayanne Locatelli. Também são gêmeas, também são laterais, e jogam uma no Grêmio e uma no Botafogo. É uma curiosidade muito louca, uma coincidência bizarra, porque são gêmeos, jogam nos mesmos times, Grêmio e Botafogo, e jogam na mesma posição. Então é mais uma curiosidade aí, nesse feriado, nessa terça-feira de carnaval, pode ser que eu traga um vídeo mais pra frente aí, sobre mais informações aí do Grêmio, mas se eu não trouxeira, vai ser amanhã, na quarta-feira. Beleza? Um grande abraço pra vocês, não se esquece de ir no primeiro link, no comentário fixado, pra baixar aí o UNITV, e acompanhar aí filmes, séries e futebol ao vivo aí, pra vocês curtirem esse feriadão, esse final de feriadão aí. Tamo junto! Um abraço! Até o próximo vídeo! Falou e fui!